Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a um dos vídeos mais esperados do último mês do canal provavelmente Deepin 20 versão beta, vocês estavam muito curiosos para ver a minha opinião, para mostrar também um pouco das novidades do sistema Tem bastante coisa remodelada e vocês sabem o quanto o Deepin é famoso pelo seu primor na interface Vou te dizer que tem algumas coisas que eu achei bem legal, outras mais ou menos aí, mas eu vou contar para você durante a review Não antes de contar para você sobre o nosso patrocinador de hoje, é o HostGator Se você está querendo colocar o seu site no ar, da mesma forma com que a gente coloca o Diolinux para funcionar O site, o blog Diolinux que você deve acessar todos os dias para encontrar as últimas notícias relacionadas ao mundo da tecnologia Especialmente open source e utilizar a mesma tecnologia que a gente utiliza para manter esse site no ar Confira aqui na descrição os links que tem um desconto bem legal para você Muito bem pessoal, estamos na área de trabalho do Deepin 20 beta Essa versão aqui, ela está atrasada em desenvolvimento um pouquinho assim, ela já deveria ter saído muito provavelmente Não fosse toda a situação aí da pandemia e tudo mais Até porque o pessoal da Wuhan Technology justamente estava em uma das cidades que foi foco da doença Enfim, espero que eles estejam todos bem e se recuperando desse golpe assim como toda a nossa economia A questão é, por conta disso a gente talvez tenha alguns bugs aqui nessa versão beta Versões beta já são reconhecidas por causa disso Mas tem algumas coisas que simplesmente não são bugs, são escolhas que eles fizeram A gente vê aqui um Deepin bem diferente visualmente, mas que ainda assim lembra um pouquinho o que a gente tinha antes Esse visual aqui com essa barra meio flutuante lembra o Chrome OS descaradamente Assim como lembra também o próprio Zorin OS que tem um esquema parecido com esse Que justamente imita o Chrome OS O lance dos ícones centralizados torna isso aqui uma dock, de certa forma Com alguns separadores que vem um pouco da influência deles utilizarem o back-end do KDE praticamente Para poder criar a interface, muito da inspiração vem justamente dali Eles começaram a utilizar o Kwin nessas versões recentes E aí a gente vê alguns tipos de efeitos diferentes, todo esse blur aqui E aquele blur provindo justamente do Kwin Eu gosto da ideia até dos ícones centralizados Eu gosto das coisas centralizadas no monitor Porque se você parar para pensar, a maior parte do tempo você realmente está olhando para o centro da tela Mesmo que você tenha um monitor ultra-wide e você possa jogar as coisas para o lado Se as informações mais importantes estão no centro, é bacana É interessante, por exemplo, você tocar na tecla Super ou na tecla do Windows No Gnome, por exemplo, e ver o buscador aparecer justamente na sua frente E os aplicativos se agregarem dessa forma aqui Eu acho uma medida bem interessante A disposição fica bacana A gente tem um Atray aqui que se esconde desse jeito, caso a gente queira Beleza Eu instalei aqui o Simple Screen Recorder para poder fazer a gravação Já que o OBS não apareceu na loja De cara, além desse visual aqui um pouco diferente Mas que ainda assim lembra o Deepin que a gente conhece Dá para ver que não tem mais o Google Chrome em específico A gente tem o Chromium, que é o Chromium do Debian aparentemente Mas com alguma modificação provavelmente feita pelo pessoal do Deepin Tem os atalhos aqui do Debian e tal Vamos começar a barrinha aqui mesmo, de lá para cá A gente consegue também mudar o modo da barrinha para o modo eficiente Que vai lembrar o Windows Aquela mesma proposta, a velha proposta do Deepin de ter esse visual duplo Assim como o menu tem esse padrão aqui ou tem a versão tela cheia Que funciona desse jeito aqui, que lembra talvez um pouco o Gnome ou o MacOS É meio que uma mistura de vários sistemas operacionais A interface do Deepin, eles pegam inspirações de vários lugares Tentando sempre pegar o que tem de melhor em cada um deles, esse tipo de coisa Bom, se a gente observar então aqui o menu a gente tem essa opção de Fashion eficiente Eu gosto bastante do modo Fashion A posição, você pode mover ele para qualquer lugar aqui da tela O estado, ele vai se ocultar automaticamente E os complementos são esses elementos que ficam aqui na direita Por exemplo, se você não quiser a lixeira lá, você pode remover ela dessa forma E assim por diante, eu vou habilitar ela aqui de novo Então, como você já viu, a gente tem um menu aqui Esse ícone está um pouco diferente do que a gente estava habituado O aplicativo de mostrar a área de trabalho Então, quando você tiver aqui o seu gerenciador de arquivo aberto E clicar aqui, ele vai exibir a área de trabalho Equivalente a clicar lá no cantinho no modo Windows E antes que pergunte, eu estou usando aquele mesmo laptop que eu usei nos testes recentes Para quem acompanha aqui no canal De Fedora, Ubuntu, Manjaro, etc Tem problemas, mas está funcionando Eu vou explicar para vocês quais são eles Continuando aqui para vocês conhecerem toda a barra Antes de eu falar desses problemas Esse ícone aqui mostra as áreas de trabalho virtuais Que lembram um pouco o macOS, talvez Da forma de funcionar, né? O Elementor OS tem um conceito parecido Que você arrasta assim E vai criando elas dinamicamente Pode excluir e tal O design ficou bonito, ficou bem agradável Não dá para dizer que não Mas, porém, todavia, pois é Eu sinto um pouco de lag quando eu faço esse tipo de coisa Talvez seja por conta justamente da placa de vídeo ali e tal Você pode ver que o wallpaper pode ser diferente para cada uma das áreas de trabalho Beleza? Então, está funcionando assim Ele deu uma travadinha agora Um engasgo, voltou Bom, temos um gerenciador de arquivos E aqui você já vê uma mudança significativa Todos os aplicativos do Deepin agora tem cantos bem arredondados Esse layout aqui de você colocar círculos, né? Coisas arredondadas ao redor Até nas próprias pastas você pode ver Tem um tema novo de ícones aqui e tal Tem muito a ver com o visual do iPad Se você parar para pensar Inclusive, essa barra aqui embaixo Eu falei do Chrome OS Mas também lembra muito o iPad Pro Se você colocar num laptop sensível ao toque, por exemplo Então, tem os modos de visualização Ainda assim, lembra um pouco o Nautilus Esse lado aqui lembra, no caso, o Dolphin É meio que inspirado Você tem algumas opções aqui Incluindo colocar o Dark Mode nos aplicativos de forma individual Tem também como colocar em todo o sistema de uma vez Mas você pode definir por aplicação, assim, tranquilamente E o visual está bem bacana Os ícones, como você pode ver aqui Tem uns wallpapers e tal A parte aqui de computador fez um resumo bacana Nessa parte é semelhante ao que a gente tem no Windows, por exemplo Aqui a gente tem dentro do Deepin Algumas pastas esquisitas, assim, curiosas, no caso Eu acabei esbarrando nisso aqui Porque eu abri aqui o terminal do sistema Porque quando eu atualizei Quando eu instalei, tinha uma atualização para fazer Eu fiz a atualização E no processo de atualização Que ocorre, na verdade, aqui pelo painel de controle Eu já vou aproveitar para mostrar para vocês Na verdade, é aqui em atualização Cliquei no lugar errado Aqui ele verifica por atualizações e tal E quando tinha uma atualização Vamos ver se agora vai ter Na verdade, não tem nenhuma atualização no momento Inclusive tem uma moça aí fazendo yoga, aparentemente Meditando, não sei Ele mostrou assim, fazendo backup Eu pensei assim Mas que backup? Onde você está fazendo backup? Tem algum aplicativo de backup? Se eu escrever aqui Aparentemente não Esse Discos aqui, inclusive, foi eu que instalei Justamente para investigar isso Se você der um LSBNK aqui, por exemplo Você vai ver as estruturas Dá para ver que ele tem algumas partições Que ele criou na instalação Quando eu decidi apagar todo o disco Que é barra recovery Barra data São partições extras montadas Além da partição de swap aqui De 11GB Grande o negócio, né? Enfim, não sei para que tanto Mas é assim E se você for ver Elas estão aqui, ó O barra data Dentro da raiz do seu Linux Não é uma coisa comum E praticamente ele tem uma cópia da home Do apt Do root E do var É meio que um backup realmente Do sistema que ele faz aqui Tem uma outra pastinha aqui Que é incomum Cadê ela? Recovery Justamente Backup E aqui tem uma espécie de Informações de boot Que fica dentro dessa partição de backup Não tem BTRFS aqui envolvido Aparentemente Pelo que eu observei Não tem ZFS envolvido Mas quando você faz uma atualização assim O Deepin cria esses arquivos Dentro dessas pastas Usando o X-T4 mesmo E no grub do sistema Você pode selecionar Voltar para a versão anterior É como se fosse aquela ferramenta de histórico Que eu mostrei no vídeo do ZFS para vocês Só que implementado de um outro jeito Interessante, né? Eu acho que isso está acontecendo com o Deepin Justamente porque ele está entrando no mercado Como um produto a ser consumido E quando você entra dessa forma Você precisa ter uma forma simples Do seu cliente conseguir reparar a instalação Caso dê qualquer tipo de problema E esse aqui é o gestor de arquivos Bem legal Bem interessante Tem vários recursos legais O visual dele aqui com certeza vai agradar bastante gente Eu achei a princípio o visual arredondado legal Mas eu percebi que eu vou enjoar fácil Desse visual arredondado aqui De toda forma o Chromium eu já mostrei A loja de aplicativos Sempre digna de inspiração Nesse momento não funcionando tão bem Um slider aqui em cima Os aplicativos curados Repara que está em chinês Geralmente nas configurações Aqui você tinha a opção de colocar chinês ou internacional Não está aparecendo aqui Ou eu não estou sabendo exatamente como fazer isso no momento Ela também tem um tema escuro Se você quiser usar de forma individual Enfim, dá para explorar aqui as categorias Muitas coisas eu não consegui encontrar aqui Como o OBS Studio, por exemplo Vamos ver se agora vai achar Ele não conseguiu achar O Chrome, por exemplo Vamos ver se aparece aqui Apareceu alguma coisa esquisita Enfim, talvez seja porque ele está justamente consultando na loja chinesa E eu ainda não consegui colocar ela para o modo internacional O pessoal que está usando o Deepin pode me dizer Como é que vocês estão fazendo essa questão Se mudou de localização Onde a gente configura isso e tal Existe uma conta aqui da loja Isso aqui é bem interessante Eu não sei ler chinês Mas eu sei o que isso aqui faz Basicamente você pode se logar Criar uma conta no site Lá da Wuhan Technology E toda vez que você migrar de um Deepin para o outro Você fazer login na sua conta Você pode sincronizar os aplicativos que você costuma baixar daqui Eis um dos motivos por ele manterem todas as aplicações em um único repositório Isso permite esse tipo de controle Digamos assim Obviamente isso tem prós e contras Do meu ponto de vista Acaba tendo alguns contras bem pesados para a minha utilização Mas enfim Cada um, cada um E a gente pode observar também Que não existe nada com drivers aqui Eu não consigo instalar drivers Ou gerenciar drivers Existe sim, no entanto Na própria loja de aplicativos O gerenciador de drivers do Deepin No caso Deepin, Driver, Manager Alguma coisa assim Vou colocar só driver talvez Acredito que seja esse aqui em específico Que é a ferramenta para instalar drivers Supostamente deveria funcionar com Intel e NVIDIA Que é justamente esse caso Mas não costuma funcionar Aqui não estava disponível hoje pela manhã Enquanto eu estava observando Vou adicionar aqui para ver Vamos fazer um teste aqui Ao vivo para mim Gravado para vocês Porque até o momento O Deepin não me mostra Por exemplo, na instalação Uma opção de instalar o driver Como o Manjaro faria, por exemplo Ou alguma outra distro E também se a gente for observar Aqui nas informações do sistema Você vai ver que ele está utilizando Basicamente aqui o meu Core 5 Não fala nada sobre vídeo Ou alguma coisa assim Certo, foi instalada a aplicação Vamos procurar ela aqui Driver, gerenciador de drivers Usar o driver de código aberto Usar o Bumblebee Solution Ele detectou a minha placa corretamente Eu vou fazer o seguinte Eu vou parar a gravação Para poder instalar esse driver Ou tentar E aí eu volto para dizer o que aconteceu para vocês Muito bem Eu nem precisei reiniciar Alguma coisa assim Ele deu um erro Aqui na própria instalação Deepin nunca foi um bom sistema Para parte de drives de vídeo Desempenho Para jogos E coisas assim E aparentemente Não vai ser agora Que isso vai acontecer Infelizmente até Mas Vamos esperar Quem sabe Na versão final Eles melhoram Tem que lembrar Que continua sendo uma versão beta O sistema Não vem carregando Nem snaps Nem flatpacks Não vem habilitado Para nenhuma dessas coisas A gente tem aqui Um gerenciador de fotografias Eu acho que eu consigo importar Alguns wallpapers Aqui talvez Deixa eu ver se consigo Dar um ctrl A aqui Para todos Abrir E aí você vai ver Que o visual realmente Lembra o iPad aqui Se você já viu Realmente é bem parecido Com o que você tem Num sistema Apple Enfim Continuando O aplicativo de música Visual bacana também Tem uma música aqui Que serve para a gente testar Aí ele reproduz Desse jeito aqui Tem um visual bacana O visual dark Fica bem mais legal aqui É um player bonito Você pode ver Que tem bastante consistência Aqui entre as aplicações Todas elas tem um conceito Visual semelhante Um negócio bem feito Nesse sentido O calendário agora É mais útil Do que era antigamente Agora você realmente Pode criar um evento Dentro do seu calendário Apesar de que não diz Aqui se é sincronizado Com alguma coisa Talvez seja sincronizado Com sua conta lá Da Deepin Store Ou alguma coisa desse tipo Esse calendário também abre Quando você clica no calendário Aqui embaixo É uma forma de você ter Acesso a esse tipo De informação Beleza? Quando você deixa o mouse Em cima Como você viu aqui Você tem esse balãozinho Levando o mouse Para cima do balãozinho Ele mostra a janela Na parte de trás A parte aqui do painel Do painel de controle Recebeu uma atenção Se você já viu Os meus vídeos antigos Sobre o Deepin 15 E alguma coisa assim Você vai lembrar Que a gente tinha um menu Que vinha a partir Do lado direito Aqui Lembrava de certa forma O comportamento do Mac Do Windows Do Bud desktop Com um painel Que se escondia desse lado Absolutamente Todas as configurações Do Deepin possíveis Ficavam ali Eu sempre achei A proposta interessante Justamente por ser Bem diferente nesse aspecto Localizava todas as coisas Em um lugar só De forma bem transparente A ponto de você Simplesmente rolar As coisas de cima Para baixo E poder encontrar Todas as opções Sem precisar ficar Entrando em menus Necessariamente Conforme o tempo passou A necessidade de incluir Mais opções De configuração Aumentou E eles começaram A colocar submenus Dentro daquela barra lateral O que acabou se tornando Inviável a longo prazo Eu imagino Esse visual aqui É bem simples De se entender Eu acredito Ainda assim Você tem no caso Das traduções Por exemplo Ou atualização Aqui do sistema Com alguma coisa cortada Tipo a palavra Aqui por exemplo Mas vamos lá Começando aqui Pela parte de contas Onde você vai criar Contas de usuários Você pode mudar O seu nome Aqui e tal Ele também tem Esses botõezinhos Aqui que na minha opinião Ficaram mais feios Do que a gente tinha antes Os sliders do Deepin Anterior Eram arredondados Eram mais cleans Eram melhores Na minha opinião Isso aqui parece Parece meio que Um sticker colado por cima A gente tem a parte Aqui de conta em nuvem Então é justamente O login Lá da Wuhan Imagino que deva servir Para esses backups E o backup dos aplicativos Aqui em tela A gente pode regular A resolução Brilho Nesse caso Tem o modo noturno Que é aquele que vai Deixando a sua tela Com tons avermelhados Conforme o dia passa Escala da exibição Nesse caso aqui Esse mesmo monitor Que eu tenho Ele suportava escalas No PopOS E no Ubuntu Aqui no Deepin Não suporta Ele simplesmente fica assim Aqui embaixo A gente tem um botão De girar a tela Pode ver que eu poderia Girar a tela Para poder utilizar Digamos Eu uso o monitor em pé Posso fazer isso E a taxa de atualização Também está aqui Apesar de existir um recomendado Automaticamente Ele colocou um outro Que aqui Acho que não iria dar Muita diferença Na verdade Mas tranquilo Continuando aqui A gente tem aplicativos Padrão Para navegador web Cliente de e-mail Editor de texto Player de música Player de vídeo Visualizador de imagem E terminal Observe aqui Que a gente tem Um editor de texto Novo também Não usa mais O do Gnome Exatamente Apesar de ser bem Parecido com o G-Edit É um editor de texto Específico Ele tem uma pegada Meio G-Edit ainda Mas funciona de forma Diferente Eles colocaram as abas De um jeito aqui Meio Esquisito Também Diferente Sei lá eu Mas enfim É diferente É novidade Coisa do Dipping E aqui também tem O aplicativo de vídeo Que é um pouco diferente Acho que eu consigo Até abrir Algum arquivo de vídeo Aqui talvez A introdução aqui Do Dipping Esse aqui é um visual bacana Você pode ver Que a parte de cima Se integra Eu vi uma proposta Semelhante Para acontecer No Gnome No futuro Com visual desse tipo Em alguns aplicativos O Dipping aqui Já tem esse tipo de coisa Tem o Dipping Draw Que seria tipo O Paint Para você fazer Alguns desenhos Esse é o tipo De aplicação Que não realmente É necessário O negócio assim Puxa Todo computador Precisa ter Mas acontece Que as pessoas Que utilizam o Windows Acostumaram tanto Tem um aplicativo Que tem um aplicativo Desse tipo Que talvez Tenham decidido Atender Aí a ferramenta De álbum Que vocês já viram E o terminal Também Vocês já viram Ali um pouquinho Antes da gente Passar para a personalização Deixa eu puxar aqui O terminal Já que a gente Falou dele Você consegue ver Aqui a versão Uma versão do Kernel Uma versão bem atualizada Até Consideravelmente Pesquisando aqui Por NVIDIA Olha só Isso aqui Que é o mais bizarro Na verdade Se você for ver Ele tem versões Novas até Do driver Da NVIDIA 440 Não é a mais recente Mas é bem recente Só que Tudo isso também É feito Especificamente Pelo pessoal Do Dipping E eu Eu acho legal Que você tenha controle Total sobre o seu projeto Mas quando você É competente O suficiente Para fazer Com que o suporte Funcione Eu nunca tive Uma experiência boa Com o Dipping Quando for Para ir para lado De desempenho Ou algo assim Eu sempre gostei De utilizar Por conta da versatilidade Da interface E utilizava Geralmente em laptops Onde eu fazia Um trabalho Um pouco mais leve Edição de imagens leve E responder e-mails Escrever textos Essas coisas assim Mas olha só A gente tem drivers Sim mais recentes Da NVIDIA Que disponíveis É uma pena Que o instalador De drivers Não consegue usar Nenhum deles Aparentemente Personalização Eles colocaram Aqui de uma forma Bem fácil De você entender Você tem o accent color Deixa eu abrir Uma pasta aqui Que vai ficar mais óbvio ainda Olha só Cor de rosa Laranja Amarelo Verde Esse aqui O azul padrão Um azul um pouco mais forte Lilás E até mesmo preto E repara que você tem aqui O nível de transparência E opacidade Dá para ver aqui embaixo Na barra Quem gosta de blur Isso aqui vai ser incrível Quem gosta de blur Com certeza vai adorar Eu gosto de blur Mas eu acho que Às vezes tem até demais E aqui você tem Os efeitos da janela Que é Caso você tenha Sei lá Um laptop um pouco Mais fraquinho Você poderia desligar Esses efeitos Tem o modo automático De cor Ele vai mudar Para dark mode Quando anoitecer E o modo escuro Aí você muda Basicamente Todo o sistema Para dark mode Todos os aplicativos Que eu abri antes Automaticamente Eles estão em modo dark Inclusive a loja Aqui e tal Mas você pode ir lá E mudar individualmente Eu quero todos dark Menos Sei lá O gerenciador de arquivos Aí você vem E muda ali Simples assim Configuração de rede Muitas coisas interessantes O Deepin tem aqui Geralmente na parte de rede Ou tinha Não sei se ainda tem Possibilidade de você Fazer streaming Da sua tela E era uma função Uma função legal Que você tem no Windows 10 Que eu não conheço Que não sei como fazer No Linux Particularmente Se você sabe Me conta aí Mas que o Deepin tinha E aparentemente Nessa versão Não está tendo ainda Mas pode ser Que eles adicionem Configuração aqui de som Então alto-falante Microfone Em avançado Você seleciona a saída É bem claro Como você vai querer utilizar Você pode inclusive Desativar os efeitos Você toca aqui neles Para ouvir do que se trata Data e hora Perfeito Energia Existe um modo De economia de energia Que muda O brilho da tela Desliga aqui A economia de energia Automática Nesse caso Na bateria Você tem algumas opções No carregador Você tem outras Esse meu laptop Ele tem uma bateria viciada Então talvez Algumas dessas coisas Não faça muito sentido Para mouse e touchpad Tem coisas bem simples Tem a parte de detecção De palma Que eu achei bem interessante Aqui para você configurar Dentro do mouse Você pode ligar e desligar A aceleração Pop os tem isso também É bem legal Para quem joga Especialmente Que é uma precisão maior Em jogo de tiro Ou algo assim Layout de teclado Com os atalhos Aqui do sistema Muitos deles Os mesmos atalhos Que eles utilizavam Antigamente Com o gnome E tudo mais Nas atualizações Além de você conferir As atualizações Aqui Você também pode Desligar a opção De baixar Atualizações Automaticamente Porque essa é a função dele Por padrão Ele mantém o sistema Sozinho para você A telinha de Sobre o computador Com a licença E o contrato de usuário E por último Aqui a gente tem Configurações De inicialização Seria Você pode atrasar A inicialização Mostrando a tela Ou manter ela Aparecendo Aqui Esse aqui é o grub Do Dipping E é nessa tela aqui Que eu tinha falado Que aparece Na verdade Na parte de baixo Aqui seria A opção De você Restaurar o sistema Para uma versão anterior Antes da atualização Particularmente Eu gostei do Dipping Seria hipócrita Se eu dissesse Que não Tem muita coisa legal Um visual Bem atrativo Mas se resume a isso Sabe Eu acho que A ideia De eles centralizarem Tudo no repositório De eles Tem um contra Bem pesado Que é Eles não estão conseguindo Manter tudo atualizado É difícil você esperar Que consiga Nem a Microsoft Consegue fazer isso No Windows Tanto que é por causa disso Que o mercado Se desenvolveu desse jeito Com os próprios Desenvolvedores Dos aplicativos Criando uma forma De dar esse suporte Quando alguém coloca Um Snap Na Snap Store Não é obrigação Da Canonical Manter ele atualizado É obrigação Do desenvolvedor Mas mesmo assim Você consegue Centralizar as coisas O Dipping Vem tentando criar O seu próprio caminho Tentando fazer as coisas Da sua forma E eu respeito Bastante isso Mas tirando o aspecto Visual Não tem muita coisa Que me atrai Nele Imagina aí o Dipping Tira a questão visual Bota outra interface Que você não goste tanto Um interface mais simplista Um XFCE da vida Focado em um desempenho Apenas Fazem sentido para você Tirando o visual Porque se for o visual O interessante Esse visual daqui a pouco Vai estar no Manjaro O Dipping Vai estar aí no Ubuntu O Dipping Que agora saiu E essas distribuições Elas têm um histórico Um pouco maior De confiabilidade Ao longo do tempo E por confiabilidade Eu não quero dizer Que porque o Dipping É chinês Ou alguma coisa do tipo Não necessariamente Por causa disso Até porque eu já Debati esse assunto Algumas outras vezes Aqui no canal Enfim Se você estiver interessado Só dá uma conferida No material que já tem Mas porque Enfim Em tempos de crise Que já passaram Diversas vezes A Canonical Vem entregando o Ubuntu De seis em seis meses Desde sempre E às vezes A gente Toma esse tipo de coisa Como se fosse Algo garantido Mas na verdade Existe todo um processo De engenharia metódica Que acontece ali Do mesmo jeito O Manjaro Vem lançando Atualizações constantes No sistema Da mesma forma Eu estou falando Dos dois Porque são duas opções Que vem com o Dipping Se eu não me engano O Fedora Também tem uma opção De você instalar Essa interface De modo que Se você transportar As BNSS Da interface do Dipping Para outra distribuição Talvez Você acaba tendo Melhor suporte De hardware Para drivers Você acaba tendo Melhor suporte Da comunidade E você acaba tendo Atualizações Mais constantes Curiosamente Claro que Essa pandemia Talvez tenha pego A equipe Do Dipping De calça curta Pegou muita gente Desse jeito Mas é simplesmente Como as coisas são Faz bastante sentido Pro mercado chinês Eu acredito Tem cara de produto As pessoas devem Se inspirar Na distribuição Mas eu acho Que o Dipping Acabou perdendo Um pouquinho Do pique Ao longo do tempo Por se manter Engessado Talvez no Debian Stable Isso prejudicou Um pouco as coisas É bonito É bonito E pode funcionar Para muita gente Mas muita gente Não é todo mundo Qual é a sua opinião? A gente fica por aqui Eu te vejo no próximo vídeo Valeu E falou Tchau Tchau Tchau